Olá, meu nome é Jorge Pinto e sou candidato do LIVRE pelo Porto. Para responder aos problemas de habitação do país, o LIVRE propõe 10% de habitação pública para que todos tenham acesso à habitação de qualidade e a preços justos, respondendo assim às falhas do mercado de arrendamento. Propomos um programa financiado até 30% na forma de empréstimo e tendo estado como fiador na compra da primeira casa, reduzindo assim as desigualdades no acesso à habitação própria. Propomos um programa financiado a 100% para a reabilitação dos edifícios, aumentando assim o conforto térmico para que Portugal deixe de ser o país da União Europeia onde mais frio se passa dentro de casa, reduzindo também a fatura energética no final do mês, melhorando a saúde dos portugueses e reduzindo o impacto ambiental associado à habitação. Defendemos um programa de criação e auxílio às cooperativas de habitação, cedendo para esse fim edifícios públicos atualmente abandonados ou devolutos, tanto a nível do Estado Central como ao nível das autarquias. Porque a habitação é um direito, no dia 30, vota LIVRE.